Agora, o seguinte, vamos trazer aqui um assunto importante sobre vacinação. A partir de hoje, o esquema da vacina contra a poliomielite deixa de usar aquelas gotinhas, hein, gente? Olha que mudança aí, né? Pra muito tempo a gente fala das gotinhas da polio, agora a vacinação contra a polio é feita em crianças com doses injetáveis da vacina inativada, poliomielite também chamada de VIP. A decisão da mudança, né, dessa forma de aplicação foi de acordo com as recomendações internacionais e evidências científicas de acordo com o Ministério da Saúde. Agora, o novo esquema é feito em três doses, a primeira quando a criança tiver dois meses, tá aí na tela pra você acompanhar, a segunda aos quatro meses e a terceira aos seis meses. A dose de reforço pode ser aplicada depois dos quinze meses. Então, são essas doses aqui agora, vacinação da poliomielite, né, cada vez mais aumente a cobertura porque andou diminuindo nos últimos tempos aí, mas agora, né, tá subindo e tomara que a gente fique livre dessa doença. Tenho certeza que vamos ficar contando com a colaboração de todo mundo. O novo projeto de lei quer tornar obrigatório o teste do olhinho pra recém-nascidos. O objetivo é garantir tratamento precoce em casos de câncer ocular. Agora é necessária a sanção do governador, Jorge Inho Melo, pra que isso ocorra. Vamos ver. A pequena Lívia tem apenas um ano e quatro meses. É a primeira vez que ela vai a uma consulta oftalmológica. A mãe dela sabe que realizar exames no primeiro período de vida ajuda na prevenção. É importante sim, porque assim você descobre, né, se ela vai ter algum probleminha já pequenininha, do que deixar mais pra frente, né. Pode acontecer daí de, às vezes, ser mais grave pra frente do que agora desde que é pequena, né, já pode já prevenir antes. No Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis, Florianópolis, Ações Preventivas tem como objetivo conscientizar os pais da importância em levar as crianças para cuidar da saúde dos olhos. Recentemente, um mutirão foi realizado para diminuir o risco do aparecimento de doenças inesperadas. A ideia também é fazer com que as pessoas se conscientizem, né, dessa prevenção, mas também diminuir as filas, né, dessas crianças também que aguardam aí consulta oftalmológica. Entre as preocupações dos profissionais está uma doença que afeta crianças até 5 anos. É um câncer ocular, conhecido como retinoblastoma. Dados do Ministério da Saúde apontam que o retinoblastoma é o tipo de câncer mais comum entre crianças. Afeta uma média anual de 400 pacientes com diagnósticos positivos. E isso também inclui a dimensão dessa doença, que representa cerca de 3% dos tipos de cânceres que afetam as crianças brasileiras. Por isso, realizar testes logo após o nascimento dos bebês pode evitar problemas mais graves, como perda da visão. O retinoblastoma tem como sintomas problemas na movimentação dos olhos, dores, diminuição da visão, um globo ocular maior que o outro e alteração no formato da íris. A criança quando nasce, ela deve ser realizada o teste do olhinho, é realizado na maternidade pelo médico pediatra, visando detectar opacidade dos meios transparentes do olho. Então, é um teste que visa saber se a luz está entrando no olho e essa criança pode desenvolver a visão tranquilamente. E para fortalecer essa política preventiva, um projeto de lei que visa tornar o teste do olhinho obrigatório nas redes pública e privada foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa nessa semana. A regra exige que o exame seja feito em até 72 horas após o nascimento da criança. Não tenho dúvida nenhuma que o governador vai sancionar, e a partir daí, os hospitais da rede pública, privada, maternidade. Esse teste previne um câncer, uma doença muito agressiva, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso traz segurança, tranquilidade para as famílias. E esse teste deve ser repetido aos 4, 6 e 12 meses nos postos de saúde de cada município.